Música Olá, uma forma criativa de ensinar história tem chamado a atenção dos alunos do ensino fundamental e médio das escolas municipais e particulares do estado. É sobre o projeto História Contada pelo Mundo Playmobil, que vamos conversar no Parlamento com Deus, que recebe a deputada Graça Pereira, o pastor Jorge Alberto, da Igreja Batista do Jardim Guanabara e o professor de História, Gilberto Santos. Professor, como surgiu essa ideia de ensinar história usando esses brinquedos? O projeto começou de uma forma até meio inusitada. Eu sempre gostei do brinquedo quando era mais novo, tinha poucos, pela questão que é um brinquedo relativamente caro. E os poucos bonecos que eu tinha, eles eram mais simples, né, e eu brincava de uma maneira tranquila, brincava. E com o passar do tempo crescendo, né, outros brinquedos surgiram, outras atividades, né, correr, jogar bola. E o brinquedo ficou meio que esquecido. Eu terminei a faculdade, me formei e eu sempre, como professor de História... História, História, História. É bom falar, né? História. Eu sempre quis colecionar, eu sou um colecionador de quase tudo. Cartão telefônico, a ampulhetas, né, que é um dos símbolos da história. Tem mais de 100 ampulhetas já. E eu gosto de barcos, né, meu pai é da área do mar e eu sempre gostei de barcos de alvenaria, barcos de madeira. Eu tenho um saveiro muito bonito. E um belo dia eu olhei para aquele saveiro lá na minha praxeira, pô, tem que arrumar um capitão para esse saveiro. E eu comecei, aí eu lembrei do Playmobil. E eu comecei a pesquisar na internet e depois de umas duas semanas eu encontrei um anúncio, né, de um mercado virtual. E eu comprei, adquiri esse capitão. E aí eu olhei para ele lá, coloquei lá, né, e falei, pô, tá faltando uma tripulação para esse capitão. E aí depois de um tempo, começando, né, buscando, né, sempre um valor mais acessível, eu consegui montar uma tripulação de 30 bonecos. E aí meu pai passando, eu olhei assim, pô, isso aí parece filme de pirataria. E aí eu olhei para aquilo ali, eu olhei para aquele cenário e falei, pô, não é que isso é verdade? Então dali começou essa ideia, né, de uma frase do meu pai, de um hobby que eu tinha, né, do brinquedo. E eu poder lecionar, por exemplo, só naquela cena ali, falar de inovação tecnológica do século XVI, falar da questão da riqueza, como é que era essa disputa pelo mar, as inovações da vela, da vela em V, da bússola. Então aquilo ali já era uma aula, né, a chegada do Homem América. Então foi dali que começou, você já tem mais de seis anos. E como foi essa primeira aula? Mas que foi o impacto desses garotos, quando eles viram essas crianças na escola, viram esses bonequinhos em cima da mesa, porque é uma coisa diferente. Ué, o professor veio brincar hoje? Não veio da aula? É, o... Quando, as primeiras vezes, eu já deixava pronto, né, eu já montava, deixava a forma que eu queria. E aí esses estudantes iam entrando, né, os educandos iam entrando, vinham vendo. E aí depois de uns 10, 15 minutos, eles observando de uma forma assimétrica, né, cada um olhando aquilo que queria, eu ia canalizando o olhar deles para alguns aspectos daquele contexto, né. Agora, o que eles, no primeiro momento, é, poxa, professor, o senhor brinca ainda desde a cidade? Aí, o senhor ainda tem boneco? Não, isso daí já não é mais um simples brincar para mim. Eu já agrego a minha profissão. Porque o ensino da história nos últimos anos, os professores mais novos têm tentado inovar, indo a centros de memória, recurso multimídia. Mas eu acho que a forma também do lúdico, né, esse brincar, facilita esse educando, até não só um gosto melhor pela disciplina, pela história, mas também uma forma gostosa de querer aprender, né, a criatividade. Pelo que eu estou entendendo, então a história deixa de ser uma coisa que você olha como algo que passou, distante, mas você ali, mexendo com os bonecos, você consegue visualizar e se sentir dentro do momento histórico. E seria criança ali, seria criança? Exatamente, para ele perceber toda aquela riqueza, né, que a história tem e que vai contribuir diretamente para o seu senso de criticidade, para o seu senso de cidadania e para a percepção de que ele também é um construtor de histórias, né? Isso, você é parte desse processo. Você é uma... eu gosto de falar uma frase muito boa, que vem uma discussão com o físico. Ele fala assim, poxa, tudo, né, primeiro vem a física, depois a história conta. Não, aí de uma frase surgiu essa, a história é para o homem, assim como o coração é para o corpo, ou seja, fundamental, né? Então, você é parte. A primeira aula que nós temos no ano, não usa o recurso do Playmobil, usa um outro recurso, que é contar a minha história. Então, ou eu comento, ou eu levo uma apresentação de PowerPoint, em que esse estudante tem uma noção do que é a história, os símbolos da história, a cronologia, e ao final eu conto minha história de vida, começando pelos meus pais até os dias de agora. E aí eu começo a fazer ele entender o seguinte, se eu quero aprender a história, primeiro eu tenho gostado da minha história. E aí eu pergunto, quantos anos cada um tem? Você tem tantos anos de história. E se você não conhecer a sua própria história, não adianta eu querer te apresentar a história de outros, mesmo da humanidade, que você é a parte dela, mas se você não tiver o gosto para aquilo que você tem, que é mais próximo, que é você, você não vai conseguir transmitir, ou aprender, ou querer transmitir no futuro para os seus filhos. Professor, o senhor é um colecionador. Dizem que o colecionador prefere guardar tudo numa caixa, numa exposição. O professor, então, não tem ciúmes das peças e quer compartilhar isso com as crianças, os alunos, inclusive trouxe uma peça de colecionador aí. É, eu trouxe. Essa daqui, o Playmobil, esse ano, comemora 40 anos, né? E a fábrica lançou alguns itens para colecionador, né? Então, normalmente, você deixa tudo na embalagem. Esse daqui fica na embalagem para facilitar no futuro explicações, mas, teoricamente, já te desmontaria e colocaria ele ali no cenário de idade média. Na verdade, não há ciúme com os brinquedos. Não, não é nem um ciúme, é um cuidado. Por exemplo, daqui a 30 anos, a Playmobil vai fazer 70 anos, e aí, se você tiver um item desse fechado, olha que alegria, né? Você tem algo do passado dessa empresa. Então, tem muito colecionador que prefere as caixas lacradas, mas o carinho é o mesmo. Mas a proposta desse projeto é não... Eu tenho itens lacrados também, mas a ideia é que essa criança possa colocar a mão, esse adolescente, esse jovem. Por exemplo, o projeto foi, ultimamente, trabalhar com pessoas de jovem aprendiz, né? O grupo deixasse de sair, então fizemos isso. E já partiu dos seus 18 anos, 19 anos, e quando eles viram o Coliseu montado, né? Eles ficaram alucinados, parecendo os jovens de 10, 12 de novo. Aí você usa uma mesa bem grande. Uma mesa grande. E aí, dependendo do cenário, se é um acampado, então usamos um tecido verde, ou, no caso aqui, poderia ter sido um tecido amarelado, para a ideia da terra, né? E o Playmobil tem algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente está vendo um pequeno cenário do antigo Egito, né? Então você tem a figura do faraó, com uma biga, né? Que é um transporte da época, né? Que o romano também vai ter. Bigas e quadribigas, quatro cavalos puxando ali. Ele está sozinho, mas ele teria também um soldado atrás de proteção da sua retaguarda. Você tem aqui a esfinge, o monumento, né? Então, não é apenas uma aula de história. Você tem também uma aula de matemática, de engenharia, uma arte, né? Porque o Egito, seu trabalho é parte, né? Seja a arte em parede, as cores, a esfinge, o seu formato original, ela era colorida, né? A partir do mercador e a agricultura, né? Que surge nessa antiguidade, com os povos mesopotâmicos, o crescete fértil. E o Egito também, com a figura do rio Nilo, né? A agricultura vai ser a base da sua economia. Aqui nós temos a questão dos soldados, o armamento, já começa a ideia de uma arma, de uma lança. Sai também da ideia somente do arco e da flecha. Você tem a figura da religião egípcia ali com um sacerdote com o elmo de Anubis. A ideia do sarcófago, das urnas funerárias. Então, você tem uma aula não somente, por exemplo, hoje nós temos religiões monoteístas, né? Que são a sua maior quantidade, cristianismo, judaísmo, islamismo. Mas no passado, as religiões, teoricamente, a maioria eram todas realmente politeístas. E a figura do sobrenatural, e aí trabalha-se com a criança desde pequeno, isso é legal, né? Que o ser humano busca uma resposta, né? E cada religião é a ideia de tentar encontrar essa resposta para a grande pergunta do que vem depois da morte. Então, a aula de história acaba se transpondo para o campo religioso, o campo tecnológico, o campo sociológico. E o brinquedo tem ajudado muito nisso. Eu acho que a criança sai daquela coisa estática, né? De uma aula de história, onde há muito tempo atrás tinha que se decorar itens sobre a história, datas. E ela vem para uma história que é lúdica, que você consegue assimilar bem essa história, né? Sem ter aquela coisa do decorar, de uma história que é estática, né? Então, hoje não. Quando você brinca assim, a coisa faz uma movimentação diferente e a mente da criança voa, né? A fantasia da criança vai mais além. Então, dá uma diferença na aula. O Rubem Alves, né? Você conhece? Sim. Ele falava que educar é modificar o olhar. Exato. Então, quer dizer, quando a criança pega, o jovenzinho pega, então ele está sendo aguçado em todas as suas percepções. Ele está vendo. Eu fico imaginando que não só surge uma vontade de conhecer história, né? Uma vontade de ler. Não sei se você tem algum dado sobre isso, se os seus alunos começaram a se interessar mais por história a partir disso. Mas, assim, faz eles verem essa coisa da diversidade, das culturas diferentes, dos momentos históricos diferentes, que é uma coisa que se remonta ao dia de hoje, onde se trabalha muito a questão da sociedade contra os preconceitos, né? A aceitação da diversidade e você, assim, indiretamente vai fomentando isso, a beleza de culturas diversas, né? Isso acontece mesmo? Ah, você sente essa maturidade, assim, nas crianças, esse acréscimo de consciência, porque está mexendo, está construindo, isso impacta a vida das crianças? Impacta, sim. Por quê? Sempre ao final eu faço algum bate-papo com eles, né? O que eles acharam, o que eles acham que poderia melhorar. E num bate-papo desse, eles falam assim, poxa, a gente queria também colocar a mão mesmo no brinquedo. Então, naquele momento em diante, eu comecei a levar pequenos cenários, pequenas caixas de premobil, um pirata, um da Idade da Pedra. E aí, depois dessa explanação, eu reúno eles em grupo e eles vão colocar a mesma proporção, eles vão criar um texto histórico, explicando e vai montar o cenário daquele texto que eles pensaram. Então, eles têm 20, meia hora, 20 minutos, meia hora. E aí, o que sai, por exemplo, sem explicações, eu redondo o cenário de Idade da Pedra, com seis bonecos de Idade da Pedra. E sai ali uma emboscada em cima de um mamute, né? Mas eu não expliquei aquilo. Então, eles olharam aqueles bonecos e a criatividade entender uma tecnologia que esse ser humano criou para tentar uma caça maior, mais rápida e mais segura. Partiu deles, não foi de mim. Então, o outro pensou a ideia de um item pirata, a ideia de enterrar o tesouro, a ideia de guardar a riqueza. O outro pegou um tema africano e ele trabalhou a ideia da cultura da religião, colocou todos em volta de uma fogueira, adorando as divindades. E eles, lendo esse texto, o cenário está pronto, numa estrutura, num suporte, eles vão lendo e as pessoas todas vão fazendo exatamente o que eles viram fazer antes. Não tem um fundo musical para cada um, mas o restante de toda a proposta, eles adequam. E na hora das avaliações posteriores, há uma... até alguns chegam a colocar, não, que lá no evento a gente viu e tal, né? Ou seja, tem uma resposta não só na avaliação, mas nas aulas seguintes eu tenho já um prestar atenção melhor, eu tenho uma qualidade de aula melhor. E não só as escolas que eu participo, mas outros professores começaram também a, não só usar o Playmobil, mas também a usar outros recursos para trabalhar esse lúdico, né? Por exemplo, temos também a proposta, por exemplo, nós temos, nos colecionadores do Brasil, temos um fórum, né? O Fórum Play Brasil Mobile, desde 2009, esse ano ele completa cinco anos. E esse fórum, esses colecionadores, eles criam personagens, eles customizam. Então, existem pessoas, por exemplo, eu só trabalho mais com temas históricos, então, Idade da Pedra, Egito, Roma, Idade Média, Piratas. Outros trabalham, eu gosto mais do circo, outros trabalham mais com a parte de espaço, espaço sideral, né? Então, tem muitos, eu tenho mais de 7 mil itens, mas tem gente que tem quase 50 mil itens, né, da linha Playmobil, só de um tema específico. Então, a gente faz todo ano exposições nacionais em que cada um leva um pouco da sua coleção e coloca serviço, né? Então, além de tentar uma aula criativa, além de trazer esse estudante para melhor entendimento da escola, também a ideia de continuar esse brinquedo a fazer parte da vida das pessoas, que hoje temos uma concorrência tão grande com a tecnologia, com os iPads, com os aplicativos, e o brinquedo manual que gera essa criatividade, ele vai ficando um pouco mais esquecido. Então, também, esse projeto visa também a perpetuação desse brinquedo para gerações futuras. Porque a criança, ela precisa brincar, né? Porque quando ela brinca, ela ativa a imaginação dela, né? É mesmo quando você fala, a criança precisa ler. Por que a criança precisa ler livro de história? Porque ela sai daquela coisa parada e ela vai, ela viaja na mente dela, né? Então, eu acho que isso aí é importante, porque nós estamos vendo cada vez mais a criança estar mais no iPad, no iPhone, uma criança pequenininha, ela já fica o tempo todo no computador, desde pequenininha, né? Verdade. Ela já fica brincando ali e a resposta já é imediata. Aqui não, aqui ela tem que pensar. Por que esse camelo está carregando esse monte de cesto e de baú? O que aconteceu? Como era naquela época? Ué, naquela época não ia de carro, não? Não, não tinha. Então, essa coisa dela se transportar para aquela época em cima de um brinquedo, faz ela ficar muito mais curiosa, né? E quando ela se torna curiosa, ela estuda, né? É sobre esses resultados que nós vamos falar no próximo bloco. Não sai daí, Parlamento com Deus, volta já já.